Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Cirela. Novamente, com um pouquinho de atraso versus a data efetiva que a gente teve ali da liberação do resultado e da teleconferência. Isso porque a empresa de construção civil em geral, a MRV, a Cirela e por aí vai, são empresas com ciclo longo, então não tem propriamente uma necessidade de ficar analisando assim, em cima da hora, uma vez que o processo é mais longo, é muito mais estrutural e cíclico do que propriamente o efeito de um ou outro trimestre na operação. A empresa, para quem não conhece, opera com construção civil, mais conhecida pela Lota Renda, mas hoje em dia também com uma composição grande de Minha Casa Minha Vida, e isso ajudou na resiliência durante o período de Covid. Aqui embaixo, uma cacetada de vídeo das análises anteriores, que dá justamente para dar uma ideia de como é que vem evoluindo essa tese, de como está alinhado a coisa no que tange investimento na empresa a médio e longo prazo. O resultado é super tranquilo, a gente vê uma volta à normalidade com a aceleração das operações, isso refletindo positivamente no resultado econômico-financeiro, sem muito segredo, também sem muita necessidade de enrolar. Novamente, quem quiser mais da evolução da tese, aqui embaixo na descrição a gente tem os vídeos de cada um dos trimestres analisados dela. Como está no portfólio há bastante tempo, é uma empresa que eu tenho analisado corriqueiramente, consistentemente, todo trimestre. Tese, com dois pontos básicos, a exposição à construção civil, que eu acho muito interessante, acertou com potencial de crescimento, a gente vem vendo isso respondendo, e agora, inclusive, com o finalzinho aí do início da resolução do Covid, a gente vem vendo justamente o pent-up demand, que é aquela demanda que ficou restrita, começando a afetar as operações aqui, tornando algo bem interessante, a normalização no longo prazo deve causar que grande parte do que foi perdido durante o Covid seja recuperado no futuro próximo. O juros baixo favorece empréstimos e financiamento de imóveis, porque eu tenho um menor custo ali no médio e longo prazo para justamente poder financiar aquilo. Além disso, a gente vê financiamento com garantia real, acaba sendo favorecido por instituição financeira. Se eu tenho como financiar um apartamento, tendo o apartamento como colateral, muito mais fácil é de viabilizar um financiamento desse do que propriamente se eu tivesse que simplesmente dar capital de giro ou qualquer coisa do gênero. Então, claramente um momento bem positivo para esse tipo de operação. E o segundo ponto, a melhoria contínua da operação que a gente vê justamente a volta disso nesse trimestre, crescimentos fortes ali, tanto em receita líquida quanto em lucro líquido, e a gente vai comentar isso mais à frente. Vale observar a diferença grande no preço que eu tinha comentado. No primeiro trimestre o ativo estava R$13,80, então assim, comentei na análise, super descontado. No segundo trimestre a gente vê ele passar para uma faixa de R$23,40, o que era uma subida de 70%. E ali foi comentado justamente que ainda tinha uma distância considerável do nível da máxima pré-derrocada, que era de R$33,50, e que eu não vi a dificuldade de atingir esses patamares. E hoje a gente vê o ativo nos R$28,80, o que significa uma evolução de 109% versus o primeiro trimestre de 2020, quando eu fiz o vídeo, e 23% versus a data do vídeo passado. Então assim, a gente vê que foi uma evolução bem positiva, prevista pela análise que eu tinha feito anteriormente. O preço ainda está, apesar de mais casado com a realidade agora na faixa dos R$28,80, R$29, ainda vejo um espaço considerável para crescimento. Não vejo por que não atingiria os níveis pré-pandemia, uma vez que a operação tem todo um espaço para crescer e está recuperando forte essa operação através de lançamento, venda, e isso refletindo positivamente no econômico financeiro da empresa. Então, do diligence básico, que é claramente necessário a gente fazer sempre para acompanhar a operação, a gente vê que o lançamento aí na tela, e aí eu gosto de botar a abertura por segmento, porque eu acho que é interessante para vocês verem ali o quanto é alta renda, minha casa, minha vida e por aí vai, para ter uma noção de como é que a empresa está operando nesse momento. Além disso, a gente tem ali um crescimento de 41,4% versus o mesmo período do ano passado, quando tira a permuta, aí para crescimento do faturamento, do lançamento, vendas e por aí vai, eu prefiro sem as permutas. Vendas, a gente vê também a abertura por segmento, novamente, acho interessante para ter uma noção da cor da operação, então para quem quiser pausar, só pausar, 45%, 45,2% de crescimento de year-on-year, tirando as permutas das vendas, então claramente a operação crescendo agressivamente, VSO, velocidade sobre a venda sobre a oferta, ou seja, velocidade de venda com mais agressividade, a gente vê ali um retorno, aquela crescente que estava anteriormente, atingindo ali 53,7%, muito positivo, e 57% só dos lançamentos do período, então assim, 57%, uma aceleração aí na venda sobre a oferta dos lançamentos do período, não tenho como afirmar categoricamente, mas me remete justamente àquele argumento de pent-up demand, a galera segurou um pouco o caixa, segurou um pouco o financiamento enquanto a Covid não estava resolvida, e agora que a Covid aparentemente tem uma luz no fim do túnel, a gente começa a ver voltando as compras e podendo aproveitar aí um preço um pouco menor até a normalização, então isso daí pode ser justamente esse motivo da aceleração da velocidade sobre a venda sobre a oferta, da velocidade de venda dos ativos que foram lançados agora recentemente. A variação do estoque acaba sendo positiva, em grande parte pelo forte nível de lançamento, não é algo que me preocupe, e no que interessa de fato, a gente vê a queda, que é dos estoques prontos, que são justamente os que podem acabar ficando um pouquinho para trás com relação aos apartamentos, os imóveis que foram feitos ali podem ficar desatualizados, então é esses aí que me preocupam, esses aqui que a gente tem que olhar mais a fundo, com uma queda de 6%, nada que propriamente me preocupe, continua aquela forma da empresa de operar de redução de estoque pronta, eu vejo como muito positivo. A receita líquida com um crescimento de 60% aproximadamente year on year, bem positivo, justamente nesse alinhamento aí de maiores vendas, de maior lançamento, velocidade sobre venda sobre oferta, velocidade de venda muito puxada, lucro líquido composto em grande parte ali pelo recebimento dos IPOs, ali naquele lucro líquido tem 1 bilhão, 153 milhões de reais, que a gente obviamente vai descontar para ter uma noção do que é o recorrente que vem dos IPOs, de qualquer forma ainda assim, ajustando esse lucro líquido, a gente vê que é muito positivo na faixa dos 250 milhões, um crescimento de 140% year on year, vale pontuar que a empresa ainda não tem uma definição da estrutura de capital futura, então assim, o que esse capital do IPO pode ser usado para injetar novamente na operação, caso seja interessante, Land Bank, construção nova, mais lançamento, por aí vai, ou então distribuído como dividendo, ambos os casos são positivos, se forem feitas, se essa decisão for tomada de acordo com a dinâmica do setor, com o que estrategicamente for mais positivo, eu tenho confiança na gestão, eles vêm fazendo um trabalho muito sério, muito positivo, eu tenho comentado a consistência da gestão em alguns dos vídeos aqui, então zero preocupado com isso, por conseguinte, o endividamento não incomoda, a gente vê que a dívida líquida sobre o IPL vai para 0,5%, entrou uma injeção considerável de capital para dentro da empresa, e agora é interessado, na verdade, em como vai se estabilizar essa estrutura de capital nos próximos períodos, eu estou falando dos próximos trimestres, à medida que eles vão tomando a decisão de investir mais a operação, distribuir mais dividendos, independente disso, bem positivo para a gente, o endividamento deixa de ser uma questão por algum tempo que a gente vai ter que observar de forma mais correta, mais ali de perto, se a gente se lembrar do trimestre passado, a gente estava em 17,7%, a dívida líquida sobre o IPL ali começava de fato a virar algo para a gente observar, prestar atenção e por aí vai, deixa de ser uma questão. A geração de caixa é bem positiva, mesmo descontando os IPOs, então mais um ponto aí bem positivo para apoiar a operação, a minha posição está aqui do lado, é uma posição que eu levo algum tempo e eu não vou me desfazer de metade dela ainda, eu estou tranquilo com a operação, acho que tem ainda um espaço para crescer e mais do que isso, ainda tem uma evolução para ser feita à medida que as coisas vão se normalizando, eu vejo espaço considerável para esse preço acabar reagindo justamente com essa normalização citada das coisas e melhoria das condições estruturais e por aí vai. Como sempre, eu informo pelo Instagram, qualquer movimento que eu venha fazer, seja ele redução de posição para a realização de lucro em parte da operação ou não. E falando nisso, dúvida, que eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema em responder qualquer tipo de questionamento e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço e até a próxima análise.